Música Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês esta maquiagem aqui Inspirada da cantora Katy Perry Como vocês viram agora ela está loira, né? Eu sempre gostei do cabelo dela preto, como sempre foi Mas ela ficou lindíssima, loira E é sempre bom a gente mudar um pouco, né? Então é o seguinte Primeiro eu vou mostrar o que eu usei pra fazer a minha pele Como sempre A minha base da Marquette Na cor 01 O meu corretivo da Tracta Tá? Na cor Yellow E o meu pó Da Color Trend Ó Tá? Tá aqui a tampinha É porque quebrou, caiu no chão, né? E o meu pó aqui, ó Na cor Porcelana Ok? Então Se você quiser aprender como fazer esta maquiagem Continue assistindo o vídeo Eu vou começar usando O meu Jumbo da NYX Tá? Ele é o Milk E eu vou passar por toda a minha pálpebra móvel Por que que eu vou fazer isso? Pra ajudar a fixar mais a sombra E potencializar mais a cor dela Tá? Tá? Passo assim A pele é diferente As vezes o contraste da luz da foto Não ajuda muito na visualização Então Então Eu vou fazer de acordo como eu vi na foto Vou pegar agora um pincelzinho assim, ó Que é do meu kit de sete pincéis de bolsa, tá? Branco e rosa Vou na minha paleta de 120 Modelo A A minha é da Manly Colocar meu espelho um pouquinho mais pra cá Porque ele tá meio ruim pra mim Aí E eu vou pegar essa corzinha aqui, ó Que é a cor que eu achei que tá mais próxima Da cor da sombra que ela usa Vocês viram que é um azul É uma maquiagem toda azul, né? Tira o excesso E é um azul todo esfumado, ó Até lá em cima Ó Vou aplicar na pálpebra móvel Todinha E com o mesmo pincel Eu já vou esfumando pra cima Muita gente aí ainda vai fazer essa maquiagem Tenho certeza Aí Agora com o outro pincelzinho assim, ó Tá? Ele é um pincelzinho de esfumar Só que com um formatinho diferente Ele é da... Vamos ver o make-up, tá? Vamos ver... Acho que focou Agora eu vou esfumar esse azul Sem aplicar mais sombra nenhuma, tá? Só esfumando mesmo Quando eu vi essa maquiagem eu pensei Não, eu vou ter que fazer Eu não resisti É uma maquiagem bem... Bem noite, né? É um azul Bem escuro Vou pegar mais um pouquinho de sombra Com esse pincelzinho mesmo De esfumar É um azul bem escuro Com cílio postiço Bem extravagante Então essa maquiagem você pode usar numa festa Você pode usar numa balada Pra quem curte A noite aí Eu particularmente não gosto de balada Nunca gostei Mas pra quem gosta Tá aí uma maquiagem bem usável, né? Pra você que gosta de ir numa balada E às vezes Ah, eu não sei que maquiagem eu vou usar hoje Eu não sei o que fazer Essa aqui é uma opção Aí, tá bem esfumadinho Agora eu vou pegar um lápis azul Ele é um dúde aí, lápis na verdade Ele é da PW, tá? Um ladinho é preto Outro ladinho é azul É um azul assim Um azul turquesa bem brilhoso, tá? E na foto Ela tá com o delineado Opa, em azul Que eu creio que seja Um delineado feito com um lápis, tá? Aqui, ó Desde o comecinho Se vocês repararem na foto Vocês vão ver que tem um delineado em azul Ó, desde o começo até o final Aí Deu Agora Eu vou iluminar Cadê o meu pincel? Aqui, ó Eu vou iluminar a gente A minha sobrancelha com um pincelzinho assim Ele é da Intense Do Boticário Só que eu vou usar agora uma outra paletinha Não é de 120 É essa minha paletinha aqui, ó Que eu já mostrei no vídeo de No vídeo da minha Necessaire Nova Eu mostro essa paletinha aqui E eu tô usando esse branquinho Esse aqui, tá? Ó Dou uma leve iluminadinha Na foto dela eu não reparei se tinha um iluminador Mas eu estou colocando porque Sempre deu bom ter um iluminador, né? E também pra não ficar aquela linha perfeita do azul Vou pegar agora um lápis preto Tá? Esse aqui é da Panvel Makeup também Certo? Ele é retrátil E eu vou aplicar na linha d'água Aí E por cima desse Preto Eu vou pegar o Mesmo pincelzinho que eu usei Pra fazer o delineado aqui em cima Eu aplico na linha d'água também Por cima desse preto E agora eu vou delinear Rente aos meus cílios inferiores Porque na maquiagem dela tinha Um delineado em azul Rente aos cílios inferiores também E o dela era um azul Bem azul mesmo Aí Agora eu vou usar Um cílio postiço Que é esse daqui Que eu estou usando, ó É esse aqui da Macrylan Tá? Eu não sei o número dele, gente O número dele vinha aqui atrás, ó Só que Infelizmente eu arranquei Mas ele é assim, ó Tá? Podem ver que ele é preto Com os fiozinhos azuis O cílio postiço que ela usa Não é assim Mas como eu não tenho Um igual Ou parecido com o dela Eu optei por usar Esse daqui mesmo Se bem que o azul Nem aparece muito Podem ver que Salienta mais os fiozinhos pretos E eu vou colar ele Com essa colinha aqui E aí 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 Que é a colinha que eu mais uso Hoje o meu olho está um pouco sensível Porque eu costumo aplicar a cola direto na pálpebra Mas Como o meu olho hoje está meio sensível Eu vou aplicar no cílio Aí Cadê o cílio? Mamãe Deu uma pane aqui na minha câmera, gente Não liga ou não? Então, ó A colinha iLotion, tá? Vou aplicar no cílio Hoje eu não vou aplicar diretamente na pálpebra Como eu sempre faço Ó Aplico aqui, ó Essa colinha, eu já falei Ela é ótima Cola muito, muito bem E aí Com o auxílio de uma pinça Eu seguro O auxílio postiço E vou colar na pálpebra A colinha está muito molhada Então esperar secar um pouquinho Para ela Pegar bem Para quem não sabe Aplicar cílio na questão de treino Não é difícil Puxa um pouquinho o cílio assim, ó Porque às vezes eles vêm muito assim, ó Muito curvadão Então você dá uma leve puxadinha E ajusta Vai treinando aí em casa Que uma hora você pega o jeitinho E vai conseguir aplicar com maior facilidade Aí eu costumo pegar um pincelzinho E dar uma empurradinha, ó Que daí ajuda o cílio a colar legal Dá uma abanadinha Também ajuda, né? Ai Aí Acho que tá bem coladinho Claro que você não precisa usar um cílio tão extravagante assim Pode ser um pouco menor Mas é que o dela Era bem alongado mesmo Então por isso eu tô usando esse daqui Agora eu vou usar a minha máscara da Avon A Supercur Láceos Tá? Só pra unir os meus cílios Naturais Aos postiços Esse cílio é bem Um cilhão É bem extravagante mesmo É um cílio bem drag Pra quem gosta Usa à vontade Aí Agora por cima Eu não Como eu não posso passar o lápis Porque é capaz de descolar o meu cílio O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho que eu usei Pra aplicar a sombra azul Que era aquele pequenininho Tá? Vou pegar a mesma sombrinha azul Que eu apliquei na pálpebra E vou delinear com a própria sombra Se bem que eu vou trocar o pincel Não vou usar mais esse Eu vou usar esse aqui Pincelzinho avulso Que você comprou em farmácia Tá? Então ele é um pincel sem marca Eu pego um pouquinho assim Ó E venho delineando por cima Vou chegar mais perto Pra vocês conseguirem ver Ó Viram? Fica um delineado em azul Vou até reforçar no outro olho Agora vamos para o blush O blush que ela usa É um blush bem, bem rosadinho Tá? Então eu vou usar o blush Que chegou assim mais próximo Do blush que ela usa Que é esse rosinha aqui Esse aqui Tá? Com o pincelzinho de blush Do kitzinho de sete pincéis Esse blush É super Hiper Ultra Pigmentado Então tem que pegar bem pouquinho Porque senão ele te deixa Muito Pink O blush dela era só na maçã Tá? Não tinha nenhum esfumado E era um rosinha Um rosinha bebê Sabe como? Tira o excesso E ó Na outra maçã Fazer essa carinha Tipo um risinho Ajuda a sua maçã a salientar E aí você Tem melhor visualização Sabe? Bem onde aplicar Aí O batom dela Também era um rosa Só que é um rosa Que eu não tenho aqui A mesma tonalidade Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar Eu vou usar Esse delineador Pra lábios Ó Do avô Ele é esse rosinha aqui Ó E vou contornar Toda a minha boca Com ele Bem de levinho Vou usar ele como se fosse um batom Vai E agora por cima Eu vou passar Eu vou passar Um batom mesmo Deixa eu procurar ele aqui Eu vou usar esse aqui Da Elk Na cor nude E pronto E pronto A nossa maquiagem está pronta Então Ela ficou assim Tá? Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Clica no joinha Pra mim Gostei Que ajuda a divulgar O meu vídeo Tá? Espero que vocês gostem Que consigam fazer E saiam por aí assim Lindas Né? Se transformem aí Numa Kate Perry Tá bom? Um beijo grande Fica com Deus E até a próxima Tchau Tchau